Esse é o forró beijo de menino ao vivo bichão Ah se soubesse começou aqui querendo Me derretendo doido pra te dar amor Meu coração parece um tomou batendo Apaixonado desejando teu calor Daria tudo agora pra ganhar um beijo Queria ser seu anjo querubim Queria que teu corpo abraçasse o meu Pra ver meu coração batendo assim É sim piriri bom piriri bom piriri bom 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 É a paz batendo forte é o amor dentro de mim É a paz batendo forte Queria nessa noite me dar tudo pra você Vejar teu corpo inteiro pra fazer você gemir Está em contra level essa louca sensação A paz batendo forte é o amor dentro de mim É a paz batendo forte é o amor dentro de mim É a paz batendo forte A paz batendo forte é o amor dentro de mim É a paz batendo forte é o amor dentro de mim Queria nessa noite me dar tudo pra você Beijar teu corpo inteiro é o amor dentro de mim É a paz batendo forte é o amor dentro de mim É a paz batendo forte é o amor dentro de mim É a paz batendo forte é o amor dentro de mim É a paz batendo forte é o amor dentro de mim É a paz batendo forte é o amor dentro de mim É a paz batendo forte é o amor dentro de mim É a paz batendo forte é o amor dentro de mim É a paz batendo forte é o amor dentro de mim Obrigado.